Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e eu dei uma ajeitadinha aqui no meio da base que aos poucos eu vou ajeitando né conforme a gente vai tendo os hiatos aí entre um episódio e outro que eu vou dando uma ajeitada deixa eu até colocar uma planta isso é que eu tenho cacto não não tenho cacto colocar isso aqui mas essa não cabe a não cabe por causa da placa eu prefiro deixar a placa vou tirar o vaso então a plaquinha conta como estrutura eu achei que era estrutura de fundo plaquinha falei várias plaquinhas pela base né aos poucos eu vou colocando então vocês vão perceber que tem um monte de plaquinha esse plano de fundo esse plano de fundo do do tijolo aqui é muito legal pena que ele é caro ele vai ferro né vai metal na composição dele então ele acaba saindo caro que é 50 cada um né deveria custar uns 5 50 é meio carinho a parte do bloco ok né faz sentido o bloco cc em bloco beleza mas 50 de metal não vi muita não tinha nem porque ter metal né mas beleza é bom vamos lá esse episódio aqui eu quero cuidar um pouco mais da minha parte energética minha parte energética nessa base aqui ela tá um pouco zoada e tá para sair o update é o update está vindo aí já falta acho que no próximo episódio a gente já vai estar dentro do update já então já quero deixar toda essa parte pronta para a gente não ficar se preocupando muito tá então o que que eu vou fazer a gente vai claro como sempre né abusar das mecânicas né o jogo atualmente está permitindo que é tá faltando um duplicante e duplicante dentro das cápsulas não é possível não é possível Jana não é possível Jana peguei você no flagrante gente gente tinha um morbe ali e aqui é para desabilitar e bate esse morbe aí beleza eu vamos lá eu quero usar é essa a tá eu trouxe já o hidrogênio para cá né mas fala caramba Marcelo como é que você limpou aquele 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 gás que tava aí dentro eu abri aqui ó eu abri esses cantos aqui todos aqui ó e deixei tudo para o espaço aí quando sobrou só um pouquinho aí eu fechei de novo botei para trazer hidrogênio para cá e aí o gás que tava um pouquinho só veio para cá para baixo eu tirei com a bomba aí até uma bomba aqui ó eu tirei com a bomba agora só falta eu jogar para cá para dentro o o cloro não já coloquei até a plaquinha de cloro aqui tá onde vai ficar o cloro o Draco já tá aqui ele já tá já tá se reproduzindo aqui ó o ovo dele aqui ó já tá incubando então conforme os Draco vão saindo os duplicantes vão trazendo para cá e vai cada vez enchendo mais nessa parte aí beleza todo mundo já sabe como é que funciona até colocar aqui aí beleza a entrega tá sendo automática já aqui eu coloquei um loopzinho aqui ó ele funciona da seguinte maneira enquanto não tiver água aqui a água fica girando aqui dentro enquanto não tiver água fica girando se travar a água aqui ele passa direto e pinga água lá para baixo tá então eu fiz esse loopzinho aqui para a água simplesmente não descer direto então toda vez que subir água para cá a gente fica reaproveitando ela até onde der aqui nossas estações essas estações aqui eu prefiro deixá-las em prioridade 9 são as nossas estações de rosa e de cuidado com os bichos né beleza pet essas eu prefiro deixar em prioridade 9 é para o nosso duplicante responsável pela pelos pet aí sempre e primeiro nas estações para escovar essas coisas né tô usar o Draco bom eu já limpei essa parte aqui de cima deixa eu limpar aqui agora beleza e agora o que que eu vou fazer eu vou é claro dar aquela abusadinha né que eu vou fazer isso aqui acho que eu vou fazer de chumbo mesmo que eu tenho bastante chumbo e tem mais para trazer lá do outro asteroide só que o chumbo ele acaba né o chumbo ele acaba eu acho que eu vou usar cobre é o cobre acaba também o que que eu tenho aqui que não acaba o ferro o ferro é infinito o ferro é infinito vou usar o ferro então caramba pior que tem um neutrônio bem aqui né eu queria fazer aqui então nessa altura aqui só para ficar legalzinho vou fazer um chão e essa área aqui inteira é aqui e fazer mais fazer coladinho mesmo acabou vou usar o chumbo vai depois se a gente precisar eu desfaço e faço com ferro até lá eu vou ter bastante ferro ai quase hein quase 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 beleza vamos colocar aqui prioridade 9 aí enquanto o duplicante vem aqui construir a gente a gente precisa dar um amor alzinha aqui para o chumbo né e para maria que o negócio tá feio aqui para eles aqueles estão sem condições de habitação eu morando aí dentro do esgoto negócio tá feio nem conseguiram terminar de construir essa parte aqui ainda eles ficam estressando o tempo inteiro acho que o chumbo ele tá batendo 30% de estresse por ciclo cadê o chumbo ele já pesquisou tudo em volta acredito eu velho aqui ó é agora tá tá mostrando ali pouco mas ele deve tá batendo uns 30% de estresse ah não é maria aqui pô ele tava aqui embaixo viajando o chumbo ele tava aqui comendo agora ó eu abri o vulcão aqui de enxofre né o geyser de enxofre e tô abrindo de cloro aqui só que eu vou colocar uma porta de airlock aqui para a gente poder trazer aqui ó antes de chegar aqui para poder levar o cloro lá para outra base só que eu já preciso começar a dar um gás naquele cloro lá né então aqui eu preciso melhorar as condições de habitação deles então eu vou começar pelo banheiro começar pelo banheiro colocar um banheiro encanado bem na manhinha aqui eu vou colocar seis duplicantes eu vou fazer seis banheiros mesmo deixa eu começar pela lavatório e eles ficam em um turno só né é que eu vou ter material suficiente vai ser mais ou menos assim ó aí três de espaço três de espaço é isso e aí eu posso dividir em dois turnos vou fazer uma sequência só que é que não precisa de muita coisa não nessa base aqui sobrevivência básica e e e aqui bacana aqui deixa um espacinho aqui pode ser quatro de altura acho desse tamanho aqui ó e ficou de tamanho 60 beleza vai até 64 podia ter dado um espacinho a mais aqui para colocar uma decoração né vamos puxar vamos puxar e assim ó aí pula três pula três pula três e aqui vem pra cá agora beleza e e e aproveita já essa água aqui e depois eu só dou uma picotada nesse cano aqui o esgoto vem pra cá e já vamos preparar a parte da filtragem um banheiro né ó chuveiro desculpa dá para fazer um chuveirinho a sala do chuveiro ahn shower room pode ir até 64 então pode ter o mesmo tamanho aí vai ficar legalzinho e aí vai ficar quatro de altura também vou ter material primeiro mesmo esquema ó dois três quatro na verdade é um chuveiro para cada né são três que vão usar por turno então é um chuveiro só pô tô viajando seria dois chuveiros se fosse não é aqui ó dois três seria dois chuveiros se fosse duas fiadas de banheiro assim igual fiz aqui ó mas não é o caso e eles conseguem construir aqui também vai ficar nessa altura e vai bastante espaço aqui para fazer outras coisas opa esse bloco aí esse cana de esgoto ele vem até aqui e aqui onde está colocando escadas não vai ser mais escada vai ser bloco mesmo com três de altura é isso mesmo assim vai a parte do refinho acho que vai passar até certinho o fio ali onde a gente precisa do fio perfeito aqui ó eu acho que o chuveiro deveria usar a eletricidade mas beleza aqui puxa aqui acho que o chuveiro elétrico né daria mais moral ou então ter outro chuveiro né o chuveiro elétrico vem aqui aqui embaixo é aberto a saída aqui então eu não sei mas eu acho que eu vou colocar um armazenamento de água poluída ao invés de colocar o de água filtrada eu vou armazenar a água poluída porque a água poluída se a gente precisar a gente usa a água filtrada a gente consegue ela mais fácil no jogo então de petróleo aí tá beleza de petróleo passar ele pra cá pra cá e eu já vou dar o players aqui porque por enquanto tem petróleo suficiente lá e aí esse petróleo vai todo embora e não vai mais voltar por aqui beleza assim tá ótimo eu já tô produzindo bastante eu tenho bastante petróleo armazenado aqui ele tá caindo aqui embaixo depois é só pegar tá enquanto tiver esse espaço aqui tá tranquilo e aí 100% estressou de novo ele já terminou toda a pesquisa em volta ó tá vendo tudo pesquisado em volta é só aguardar o update aí e cruzar os dedos e aí já estão aqui já beleza qualquer ideia aqui cometer aqui um novo foguete o mais barato de todos aqui e pode ser o dióxido de carbono eles não vão levantar voo mesmo fazer com ferro o aí esse aqui ele suporta 3 módulos eu acho que não acho que tem que ser o de açúcar hum porque porque a gente vai colocar aqui cima módulos de bateria são bem baratos são bem roubado atualmente né mas acho que vai ter que ser o de açúcar ah não ele permite boa Marcelo por que que você tá fazendo isso porque porque o jogo deixa esses módulos de bateria tudo bem que eles vão jogar fora aí uma parte da energia mas de qualquer maneira essa energia aqui é de graça tá energia de graça então a ideia é exatamente essa só que eu preciso colocar um daimes aqui né aqui é 1 2 3 4 para o duplicante construir a primeira fiada ali ele consegue aqui os duplicantes conseguem construir por baixo se eu colocar o andame aqui eles conseguem construir mas se eu colocar aqui eles conseguem construir o de baixo e o de cima eu vou arriscar só para ver se der aí eu faço o resto mais ou menos assim vou aumentar essa prioridade aqui que curioso beleza voltando lá em Tuleu enquanto eles vão construindo essa parte nossos amigos aqui estão passando por maus bocados por falta de moral vai abrir aqui vai abrir aqui vai fechar aqui aqui eu vou trocar esse cano é tá vendo o petróleo nem tá indo para lá porque eu não tô usando eu parei de fabricar plástico lá deixa eu fabricar só mais um pouquinho de plástico aqui e aqui e eu acho que não é uma má ideia não começar a puxar esse cloro em vou começar a puxar esse cloro mesmo que seja devagarzinho vou colocar a bomba aqui ó uma bomba bem localizada aqui ó é perfeita essa puxada do cloro porque ele vem certinho para cá vem certinho para cá tá vendo ele tá preso aqui ó nessa área aqui ó inclusive tem que tirar esses dois blocos aqui e aí eu consigo puxar para essa bomba aqui vou puxar um quilo aí beleza pode ser tubulação normal tem como subir esse cloro por aqui pelo meio deixa eu ver tem ó tem tranquilasso ó ele entra aqui ó ele vai entrar aqui ó porque aqui eu não vou precisar mais de hidrogênio deixa eu ver o que eu posso fazer aqui então na verdade aqui seria muito mais inteligente eu jogar o cloro aqui embaixo ó bloco aqui ó pedir ele certinho já vindo para cá ó só que aqui eu tenho que pôr uma saída de alta pressão até porque já tá em dois quilos e aqui aí agora eu removo essas daqui ótima hora para dar load né no jogo aí boa agora eu tenho que dar o clears aqui porque se não vai jogar hidrogênio lá até 20 kg eles vem aqui então quais são os gases que eu vou que eu vou filtrar aqui embaixo vai ser dióxido de carbono e cloro né vão ser esses dois então já vou colocar o filtro aqui já e aí eu mando o dióxido de carbono aqui para baixo filtro de gás eu tava pensando aqui seriamente em usar essa energia do lado de cá porque aqui ó é só produção de plástico aqui praticamente né e a parte do petróleo mas quando eu não tô produzindo plástico esses dois aqui ficam parados assim então vou cancelar isso aqui vou puxar esse fio até lá assim aí eu não fico onerando o outro sistema até eu acertar a parte da energia aí né Marcelo bom aí e aqui aqui certinho agora eu vou colocar aqui o filtro de gás ele vai filtrar para filtrar para cima então é a droga mardito ele tem três tamanho eu filtro para baixo mas aí eu não consigo tirar o dióxido de carbono da posição que eu quero se eu colocar aqui não dá aqui eu vou filtrar ao contrário vou ter que ser aqui ó isso aqui já pegou a parte da energia beleza população esses dois vão pra cá este aqui pra cá uma saída de alta pressão e uma ponte prioridade alta aqui na construção do filtro sempre pra já escolher o elemento e a saída dele ops tem que ser aqui né senão eu não consigo pôr a ponte aqui ó entra aqui entra aqui perfeito com isso eu já consigo botar o cloro lá e já coloco pra funcionar essas esses lírios aí construiu só escolher o elemento agora gás irrespirável cloro pronto cloro sobe já tô prioridade alta lá em cima já né espero que eles construam essa parte aqui logo eu quero ver se o andaime aqui no meio vai ser o suficiente pensa num e pensa se é pra fazer um banco de bateria vamos fazer um de responsa né vamos fazer um que né a causar inveja talvez talvez eu nem tenha metal suficiente pra isso mas assim é muito roubado isso aqui porque ele armazena esse módulo aqui ele armazena 100k opa é o chumo não basta acertar todos os lados você ainda está constante em 100% de estresse ó 17% e aumentando 18 moral baixa pés de sacada vamos aumentar essa moral aí chumo não se preocupa não será que você merece um pouco também né você é meio folgado está escaldando numa água de 40 graus aí tá vendo o cara é folgado mano 40 graus mano é aqui ó gente a prioridade é isso aqui ó a prioridade é isso aqui aí puxou o petróleo já é isso que eu queria então esse cano aqui não existe mais vou dar o clears aqui né pra já evitar já qualquer tipo de acidente e eu posso manter este cano aqui na verdade eu posso usar ele vai ter aí isso aqui vem pra cá não tem mais cano essa saída daqui vem pra cá este cano sai é na verdade ele vem por aqui né faz sentido é assim é assim esse cano aqui não tem mesmo não aí beleza eles vão aqui vai dar muita moral já três do banheiro mais dois aqui cinco eles têm aqui é o quartinho deles inclusive eles acho que eles têm plástico aqui eu não mandei plástico pra eles fazer já as caminhas deles também pra eles ficarem melhor já preparar pros próximos né plástico tem assento Marcelo tem uma tonelada de plástico dá pra fazer cinco camas tem essas camas aqui cabe duas aqui ó só que não tem oxigênio ali pra eles se eu abrir aqui tá no vácuo aquele quarto beleza hein mas aqui eles vão se virando lá na madária né tem o nosso amigo ele tá aqui tá zerado o estresse eu fiz uma cadeirinha aqui pra ele aqui pra ele tomar um refresco aí tomar um sol direto na lata tá aí aqui tá pronto já pra receber os foguetes mas eu vou esperar o update eu plantei aqui um pouquinho pra ele ter o que comer ó então a comida dele tá zerada mas só que ele fica num ciclo aqui infinito aqui de alimentação né porque ele só precisa de quatro desses pra se manter deixa eu ver como é que tá lá dentro deve tá deitado hum ele tá estressado qual o motivo do estresse baixa moral é um perigo uma moral é perigosíssimo mas ele tá se virando ele se vira aí aqui o que eu já poderia adiantar pra ele sei lá podia usar aqui pra fazer um quarto tirar ele dormir lá de dentro começar a tirar as coisas de lá e trazer pra cá foi ele encanado já pros próximos duplicantes que vão chegar vou tá ali pra trabalhar né eu consigo não consigo tirar essa área aqui ó então tem que fazer primeiro chão eu vou copiar aquela blueprint lá e vou trazer pra cá só que sem a porta daqui ó vou copiar isso aqui e colar lá será que vai rolar daqui ó eu não vou ter os materiais lá que eu preciso não adianta muita coisa não vou ter materiais aqui é bem maior tem que eu passe pra cá isso aqui ó aqui tá muito quente aqui embaixo não dá pra inverter o lado da blueprint é aqui vai ter que ser feito do zero mesmo vai aqui vai aqui quatro de altura vai aqui desce mais um pouco tem que tomar cuidado que essa água aqui tá começando a esquentar trazer ela pra cá pra cá tá virando aí meu filho tem uma hora pra chegar aqui focando é tão focando porque que é né começar a levar o cloro pra lá logo então pelo pelo visto essa esse banco de baterias aí vai ficar pro próximo episódio e e aqui tá desligada essa bomba aqui não tem problema tá depois é só retirar a parte de baixo aqui e trocar de novo pra um pro lílio miagroso né ele só vai crescer ali quando chegar o cloro ali vamos aguardar construir essa bagaça aqui aí prontinho passaram-se aqui um pouco mais de um ciclo e quanto que ciclo que tava eu já até desliguei as bombas aqui manualmente porque já começou a puxar oxigênio pra baixo tá vendo eu vou deixar esse cloro consolidar um pouco mais aqui é que esse cloro que tá aqui ele vai ser empurrado pra cá ele vai acabar chegando aqui de qualquer maneira tá vendo que ele tá parado aqui ele vai acabar vindo pra cá também de qualquer forma ele vai entrar aqui então depois a gente continua puxando mas já puxou exatamente o que a gente precisa né olha aqui a parte de baixo já como é que tá Marcelo mas tem cloro demais podia ter um pouco mais de hidrogênio não tem problema a gente pode simplesmente trocar colocar essa saída de lugar botar ela aqui e jogar um pouco mais de pressão de oxigênio aqui até passar a pressão do cloro conforme a gente vai passando a pressão do cloro a gente vai empurrando o cloro mais pra baixo né mas ficou bem consolidado aqui ficou bem legal do jeito que ficou assim então tá dividido aqui o cloro aqui embaixo e ali em cima então tá tudo certo aqui estruturas montar aqui as estruturas não precisa mais de cloro aqui pode estar desligado o restante do cloro agora a gente faz outras coisas com ele né essa parte aqui ainda tá chegando cloro aqui acabou já a última remessa aí de cloro que vai entrar aqui já ficou tudo certinho já tem dois Drecos aqui já já aparece outro já tem outro ovo de Drecos ali já rolando e aqui tem que ser ovo de Drecos também será que já tem disponível já não vou deixar já o esquema aqui pro próximo ovo de Drecos já vem pra cá e assim a gente vai enchendo aqui o estábulo de Drecos já já vai estar lotado aqui a gente vai ter nem como lidar mas isso aqui vira uma praga e a parte mais importante do episódio que é o nosso banquinho de baterias aqui bem humilde né que não sofre alteração de temperatura né não muda a temperatura da bateria vocês podem ver que lá no aqui essa bateria aqui ela tá no vácuo aqui ó ela tá 15 graus desde que foi construída ela tá aí ó 15 graus então tá dissipando energia mas não tá produzindo calor né então agora lá no asteroide principal a gente pode simplesmente fazer isso aqui ó não precisamos mais isso aqui ó isso aqui já era não precisa mais limba acabou isso aqui não faz mais parte da nossa da nossa base então essa produção de calor aqui já não vai ter mais tá vendo isso aqui tudo as baterias tá produzindo ó esse calor aqui ó esse calor aqui ó maior parte aqui é das baterias não é do das células tá maior parte desse calor aqui é das baterias elas produzem bastante e nós vamos encher essa parte aqui de cima aqui de bateria grande fogo foguete rotura de óxido de carbono construir e aqui a gente vai fazer o mesmo esquema bateria ali em cima eu já tô usando os cabos já de de alta potência já aqui esses aqui ó os de 50k já tô usando eles até aqui até aqui e eu mudei o esquema aqui tá eu construí uma escada aqui se não ia demorar demais então fiz assim ó e aqui no lugar de eu coloco o andaime aqui no cantinho aqui ó assim aí o duplicante pula no andaime e sobe na escada lembrando que o andaime né não é do jogo né o andaime é o mod né o pessoal sempre pergunta tá Marcelo mas você não deixou o nome do mod tá porque o nome do mod do andaime é stairs tá que é os degraus tá ele é no mesmo mod dos degraus aqui ó tá desses dois aqui é o mesmo mod esses dois e esse aqui esses três né são o mesmo mod ó esses três aqui são o mesmo mod beleza finalizar esse episódio por aqui energia agora não vai ser mais problema mesmo né a gente vai fazer um mega banco de baterias aqui a gente se vê no próximo episódio valeu valeu